Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem! Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Chegou a promoção Feliz Natal de Carro Novo! Você compra nas lojas do shopping e concorre a uma HB20 zero quilômetro. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Master Sonda Shopping. Os seus momentos na sua vida. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective. Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência. E o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E hoje eu estou aqui na Face Unique. Um lugar muito especial onde você também precisa conhecer. Na hora de escolher os seus procedimentos estéticos, a clínica trabalha com uma vasta linha de procedimentos, aonde você vem com total segurança e faz os seus procedimentos. Então, se você ainda não conhece, na Avenida 7 de Setembro, Face Unique. E eu estou aqui, vou conversar com a doutora Aline Dallabarba e nós vamos falar um pouquinho desse universo que encanta as mulheres e os homens também ficam fascinados. Bem-vindo ao nosso programa, doutora. Obrigada. Bem-vindo a você, Sandra, à clínica. Nosso diferencial, né? A gente tenta buscar o melhor para o paciente, um atendimento exclusivo. Nossa clínica tem referência por ser uma clínica boutique em Elixim. O acolhimento principalmente do paciente. E o foco maior é melhorar a autoestima dele. Claro, a harmonização facial, ela é encantadora. Mas a gente tem que focar principalmente e ressaltar os pontos principais desse paciente. Não mudar completamente essa pessoa. Então, os tratamentos estéticos, ele vem com uma oportunidade da gente realçar a beleza que todas nós temos. E às vezes uma ruguinha aqui e uma ruguinha ali atrapalham um pouquinho. Principalmente na hora da gente se maquiar, na hora que a gente quer estar mais bonita ainda. E que quando maquia, percebe alguma diferença assim. Então, os procedimentos vêm justamente para a gente ter essa pele mais uniforme, com mais vida, com mais brilho, né, doutora? Exatamente. E o nosso lema, Sandra, é a beleza que está em você, né, encontrar essa beleza. Claro, a gente tem uma infinidade de tratamentos que a gente faz aqui na clínica. Fios de PDO, fios de tração, os bioestimuladores de colágeno, certo? Toxina botulínica, o nosso famoso botox. E também a questão dos preenchedores, microagulhamento. Então, tem uma infinidade de tratamentos para buscar essa harmonização, tanto em mulheres como nos homens. Doutora, e um problema que afeta 90% das mulheres e dos homens também, que são as famosas olheiras. Isso atrapalha bastante. Às vezes, a gente tenta N produtos e não funciona, não ameniza o efeito das olheiras. O que a gente pode fazer? Sandra, o tratamento de olheiras, ele precisa de um minucioso conhecimento, uma avaliação prévia. Porque, como tu falei, são inúmeros tratamentos que a gente pode fazer com olheiras. Obrigada. Exatamente, fios de PDO, os preenchedores, certo? Para melhorar essa qualidade, melhorar. E, claro, não é da noite para o dia. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Mas, sim, a gente tem vários tratamentos. Mas precisa de uma avaliação prévia, primeiramente. Nessa área aqui do contorno dos olhos, geralmente ela fica um pouquinho flácida. Principalmente aqui, a gente percebe que fica flácido. Então, com o tratamento, pode dar aquela esticadinha, sumir essa parte mais escura e ficar bem uniforme o tom da pele? A flacidez, sempre eu indico começar com, aos pouquinhos, tem os fios de PDO, certo? Esses fios de PDO, geralmente a gente coloca em alguma quantidade razoável, para melhorar, primeiramente, a qualidade da pele. A gente tem que melhorar essa flacidez, para depois buscar, quem sabe, um tratamento com preenchedores, com ácido alurônico. E tu falaste aí nos fios de PDO e eu fiquei com essa dúvida. São fios que se colocam na pele? Explica para nós entendermos como funciona isso. Então, Sandra, a gente, quando a gente fala, meu Deus do céu, os fios vão ficar no meu rosto, como é que acontece? Assim, a gente coloca os fiozinhos, são bem fininhos, uma linguagem para o paciente entender, eu sempre falo assim, ele vai ser reabsorvido com o tempo. Com o passar do tempo que ele vai sendo reabsorvido, vai estimulando esse colágeno. E um dos pontos que a gente sempre quer mudar e fica muito visível em qualquer momento é o nariz. O nariz incomoda muita gente e, às vezes, para não passar por um procedimento tão invasivo, a gente busca técnicas que amenizem o efeito do nariz italiano, que é bem natural aqui na nossa região. Tem como modelar o nariz? O ácido hialurônico, que é um produto biocompatível com o nosso corpo, a gente tem o nosso corpo, a gente pode devolver uma estética agradável para o paciente com esse procedimento. Claro, é um procedimento que a gente não, aos pouquinhos, a gente precisa, às vezes, de mais de uma sessão de aplicação do ácido hialurônico, mas sim, a gente consegue um efeito maravilhoso com a finomodelação. Então, aquela famosa ribitadinha dá para deixar caprichada. Exatamente. Preenchimento labial. O lábio da gente, ele cai com o passar da idade, a gente percebe que ele fica flácido, o batom já não fica bem desenhado no lábio e isso também incomoda bastante. Isso que tu falou, como todo mundo vai envelhecer, certo, Sandra? A questão é envelhecer bem, mas a gente pode sim fazer preenchimentos, preenchimentos sutis para melhorar a qualidade, melhorar a hidratação do lábio. Como também a gente consegue devolver um contorno melhor, um volume melhor para esse lábio? Como ele é tão procurado pelas jovens e pessoas com as idades diferentes também. Sim. E falando um pouquinho sobre lábio, é dosado a quantidade de volume que cada pessoa vai querer. A Sandra não vai chegar aqui na clínica querer um lábio enorme se não combina com a estética do rosto dela também. Tem que lembrar isso, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, o menos é mais. Então, eu gosto de trabalhar da seguinte forma. O paciente chega, eu avalio, geralmente a gente deixa uma quantidade para ele voltar ao retorno dele. O retorno é bem importante porque a gente vai ver a cicatrização e se ele ainda precisa de uma quantidade maior ou manter. É bem importante a palavra do menos é mais na harmonização facial, principalmente no lábio. Essa mudança brusca, porque tanto a parte do nariz como o lábio é o nosso centro do nosso rosto, certo? O nosso lábio, ele fica em atividade praticamente o tempo que a gente está acordado e até dormindo ele tem movimentos, né? Esse efeito todo, ele vai se perdendo com o passar dos meses? Então, o ácido hialurônico a gente tem no nosso corpo, porém o ácido hialurônico que a gente aplica, né? Tanto no lábio, no nariz, no nosso malar, ele vai se degradando conforme o passar do tempo. A média de duração é de 6 e a 12 meses e é claro, tudo vai variar muito do paciente para paciente. Questão de alimentação, questão do cuidado muito da pele e eu sempre falo para o paciente, é um conjunto. É o conjunto, né? É o conjunto da técnica, é o conjunto do paciente, né? E eu acredito que sim, tem que ir mantendo, fazendo as manutenções, é muito importante. A gente às vezes faz um full face e o paciente tem que voltar, ele tem que voltar para a gente ressaltar ainda esses pontos com umas pequenas quantidades. É verdade. E quando a gente fala em ressaltar, exaltar a beleza que todos nós temos através dos procedimentos estéticos, o procedimento mais popular é o Botox. E é o sonho de consumo de 99,9% das mulheres fazer Botox. Algumas não fazem por não saber como funciona o procedimento, outras por questões até de saúde, mas todas querem um dia provar o Botox. Fale um pouquinho sobre esse produto maravilhoso. Então, o Botox ainda tem um pouquinho do tabu. Algumas mulheres, né, que eu sinto fazendo as avaliações, sentem um pouquinho de medo, né? Confundem muito o Botox também com o ácido hialurônico. Ele é diferente, o Botox ele vai simplesmente paralisar o músculo, ajudando assim nessas rugas dinâmicas, certo? Ele vai trabalhar toda na região frontal, aquelas ruguinhas danadas, como você falou, Sandra, que durante a maquiagem a gente não consegue esconder, disfarçar. Os pezinhos de galinha. Tem uma ruguinha bem danada, que é a ruguinha nasal aqui do nariz, certo? Quando a gente tem um pouquinho de, a gente chama de celulite no peixinho, a gente aplica também. Então, isso é um conjunto, né? O Botox ele veio há muitos e muitos anos e como tu falou, é o sonho de toda mulher fazer e é o procedimento mais procurado. E a gente tá aqui na Face Unique, que é uma clínica Boutique, também faz pequenos tratamentos dentários, vamos falar assim, que também é indicado o Botox pra quem tem alguns problemas, principalmente nesse músculo aqui, né, que é a TM. Bem indicado? Então, como dentista, Sandra, a gente entra na parte do Botox terapêutico, né, afins do tratamento mesmo do bruxismo. Com o tempo, o nosso músculo, a gente tem um músculo bem potente na face. Esse músculo a gente chama de maceque e a aplicação dele faz com que dá uma aliviada nesse músculo, certo? E o paciente, sim, sente uma melhora, uma condição de vida melhor pra quem sofre tanto com essa parte do bruxismo. É, porque algumas pessoas até nem percebem que tem, só percebem quando vão ao dentista, tem o dente de repente quebrado, gengiva machucada e acorda às vezes com dor de cabeça também, né? Esse é um efeito desse músculo aqui. Desse músculo potente. Eu sempre comento uma associação, a gente não vai na academia pra potencializar o músculo. O músculo do Massaeter, ele tá sempre trabalhando. Então, acaba até a questão de ressaltar, ele fica muito ressaltado na face. Por isso, é indicado na aplicação do Botox, muito pra parte terapêutica. E falando nessa parte terapêutica, algumas pessoas precisam pra conter até a dor de cabeça. Exatamente. Claro, é um tratamento conjunto, sempre precisa de uma avaliação. Sim, no social, algumas plaquinhas de bruxismo, mas o Botox, ele ajuda perfeitamente pra essa questão. E tu falou um pouquinho sobre o ângulo aqui da mandíbula. É uma parte bem importante e bem curiosa, né? Fala um pouquinho pra nós. Com o passar do tempo, a gente vem buscando um destaque. Tanto a parte do mento, a nossa mandíbula. E a gente vai perdendo esse contorno. E isso serve a um tratamento bastante procurado pelos homens, né? Manter aquela quadralização, que é o formato do rosto masculino. Tem um formato mais quadrado. Mas as mulheres também querem ter um destaque. Ele vai melhorar bastante a papada. Então, como eu falei antes, a parte do procedimento, ele é muito procurado. É o desejo dos homens, aquele destaque na mandíbula, certo? E, consequentemente, pra mulher, ela vai dar mais um ar de imponência. Um ar de mais seriedade. Então, sim, tem muitas mulheres que buscam por causa disso. E também a gente tem que falar um pouquinho sobre essa bendita gordurinha que se cria aqui. Tem como resolver esse problema? Deixar essa parte um pouquinho mais equilibrada? Tem duas maneiras, Sandra. Tem a parte química e tem a parte cirúrgica. A gente sempre, primeiramente, tenta pra parte química, né? Que é a lipoenzimática. A gente aplica pequenas doses que vão degradar. Degradar essa gordurinha que a gente tem na papada. E tem várias sessões que a gente faz isso. Nós estamos aqui na Face Unique Erechinha. Face Unique fica aqui na Avenida 7 de Setembro. E hoje nós estamos falando um pouquinho sobre todos os procedimentos estéticos que tem aqui na clínica. Mas esse programa a gente está fazendo pra que você venha até a clínica conhecer, tomar um café, fazer uma visita e conversar aqui com toda a equipe pra falar um pouquinho sobre procedimentos estéticos, tirar todas as dúvidas que você tem. Então, se a gente não conseguir esclarecer todas as dúvidas que você tem, e mesmo assim, você é nosso convidado pra vir até a Face Unique. Nós vamos pra um breve intervalo comercial e já retornamos. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Faça seus exames. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma cinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed e Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E nós estamos aqui na Face Unique, na Avenida 7 de Setembro. O mês de dezembro já está batendo a nossa porta, o mês das festas, os meses que recebemos os nossos familiares. Este ano, porém, com festas reduzidas, festas mais íntimas, mas mesmo assim a gente quer estar bonita, porque as fotos ficam para sempre. Então, se você pensa em melhorar um pouquinho a estética do seu rosto, vem para a Face Unique que você vai se surpreender, você vai estar linda nas festas. Então, nós estamos conversando com a doutora Aline. Doutora Aline, quando a gente chega aqui na Face Unique, a gente se dá de cara com uma máquina diferente. O que é essa máquina? Então, Sandra, além de todo o nosso diferencial, a gente tem o nosso scanner facial, que é o único da região, é exclusivo o nosso. O que o scanner, meu Deus, ele vai fazer? Ele vai mostrar a questão dos poros, manchas, onde estão as ruguinhas que a gente odeia tanto, certo? E questão também onde é que tem as áreas de maior sensibilidade, radiação. E tendo uma base disso, ele vai direcionar alguns tratamentos. Então, sim, ele fala muitas coisas, ele nos dá muita informação. Então, é um auxiliar mais para o tratamento. Então, lá é tipo como se a gente fizesse uma tomografia. Ele vai mostrar os pontos necessários do nosso rosto, é isso? Exatamente, exatamente. Olha que legal, bem interessante. E é o único aparelho que a gente tem aqui na região, é um aparelho inédito. Isso, é o nosso diferencial, Sandra. A gente tem que agregar no tratamento do paciente. E é muito importante ele fazer essa análise, primeiramente com o scanner. Então, é um aparelho que nos dá a certeza de que a gente vai estar aplicando qualquer um dos procedimentos no lugar onde realmente precisa estar deficitário. Exatamente. E, como lhe falo, cada paciente é único, o tratamento é individualizado. E é por isso que a gente faz essa análise com essa máquina que a gente gosta tanto e é o nosso carro-chefe. É verdade. Um problema também que é bastante importante para melhorar, suavizar as expressões do rosto é o bigode chinês. Também tem como a gente deixar um pouquinho mais suave? O bigode chinês é um procedimento também bastante procurado na clínica, Sandra. E a gente pode fazer um tratamento desde os fios de PDO, tratando com os fios de tração também, como o ácido hialurônico. Então, o ácido hialurônico nessa região é o mais indicado até o momento. Mas, é claro, vai depender da avaliação do paciente. E o resultado é fantástico. Ele nota na hora. Sim. Outro tratamento bastante eficaz e bastante duradouro são as lentes de contato, que deixam o nosso sorriso bem mais harmônico, os nossos dentes bonitos. Aqui na clínica é possível também modelar os dentes. Então, é um todo. É uma harmonização facial. E nada mais do que o nosso sorriso, a nossa boca, certo? Então, as lentes de contato vão devolver toda essa harmonia para a face. Porque com o passar desse tempo, a gente vai perdendo, sim, estrutura dentária. E nada melhor do que as lentes de contato para devolver isso que a gente venha perdendo durante os anos. Certo. E como é que se faz, assim, todo esse procedimento para as pessoas ainda que não conhecem a lente de contato? É uma lente que se gruda no dente? Como é que funciona? Então, Sandra, a lente de contato, a gente vai perdendo a estrutura dentária com o passar dos anos. E nada melhor do que as lentes de contato para devolver o que foi perdido. É um procedimento que eu digo que a gente não vai fazer um desgaste invasivo. É um mínimo desgaste para se adequar essa lente no dente do paciente. A cor é muito falada, mas a minha cor, o paciente, sim, ele opta pela cor. É tudo analisado pela face, é um conjunto todo. É um procedimento tranquilo e, sim, devolve toda a harmonia que a gente precisa. E ele é também um procedimento bastante duradouro, né? Claro, exige alguns cuidados, mas dá para ficar anos com um sorriso bonito. Exatamente. O procedimento, ele é muito duradouro, claro, mas tem que fazer as manutenções, fazer uma visita periódica no dentista. Então, as lentes de contato vieram com tudo e é um procedimento muito procurado. Doutora, quando a gente pensa e se propõe a fazer qualquer mudança, seja até no nosso cabelo, a gente já começa a olhar no espelho, preciso mudar aqui, preciso mudar ali. Então, é um conjunto de mudanças que a gente se propõe a fazer e gosta muito do resultado. O paciente chega aqui na clínica, de repente, para fazer um butox. Ah, o butox vai resolver, mas daí conversando, analisando, percebe que se fizer um fio já vai dar uma melhorada legal, se fizer um clareamento no dente também já vai dar uma harmonizada melhor. Então, é proposto tudo isso e é conversado e mostrado para o paciente que ele pode ficar muito mais harmônico? Sandra, eu sempre falo para o paciente, que ele chega aqui, eu converso, eu ouço muito ele, principalmente a maior queixa. Claro, a gente vai fazer uma análise de um todo. Então, como eu falo, a gente pode ressaltar alguns pontos e melhorar eles, não transformar nessa face, e sim melhorando alguns pontos. Então, é proposto desde toda a harmonização facial, como a harmonização dentária também, começando desde uma limpeza até o clareamento, as mentes de contato e os alinhadores. Explica para nós o que são esses alinhadores e o objetivo deles. Então, os alinhadores, Sandra, nada mais é do que um aparelho ortodôntico. Ah, mas como assim? Sim, é umas plaquinhas transparentes que o paciente vai poder estar fazendo o tratamento ortodôntico e podendo remover ele para comer. Às vezes a gente não consegue, quem usa aparelho sabe que não pode comer pipoca, a maçã tem que ter muito cuidado. Então, o paciente pode retirar o aparelho e comer tranquilamente. Ele é muito mais higiênico e ele se torna estético, Sandra, porque ele é transparente. Então, muitos pacientes a gente não nota que está usando. Então, esse é o foco principal. Porque existem várias pessoas que não querem se submeter a usar os brates, que é aquelas pecinhas que a gente cola no dente e às vezes cai, machuca, principalmente os fios. Só quem sabe o quanto dói quem já usou o aparelho. Então, os alinhadores vieram com tudo para facilitar esses inúmeros benefícios que a gente pode dar. Eu fiquei com uma dúvida. Então, esses alinhadores eu vou tirar, eu vou limpar e vou instalar? E como é que eu vou saber se eu instalei certo? Então, ele é uma série, o tratamento a gente analisa e ele vem em uma série de plaquinhas. E como se fossem as manutenções, a gente vai trocando essas plaquinhas. Então, sim, o paciente simplesmente encaixa e vai andando o tratamento. E esse tratamento, ele tem a mesma durabilidade dos tratamentos convencionais que 3, 4 anos? Não, é um tratamento com menor tempo. Então, às vezes a gente vai usar um ano, um alinhador, sendo que o aparelho ortodôntico a gente precisa de muito mais tempo. Que praticidade, hein? A tecnologia, ela veio e veio para ajudar. E também aquelas tensões, às vezes assim, ó, quebrou uma pecinha. No antigo, acontecia muito isso da gente ter que ligar para o dentista porque tinha quebrado uma pecinha. Nesse, não tem problema de na hora da gente estar instalando, instalar uma pecinha errada e acabar quebrando? Não tem como, Sandra. Porque, como falado, ele é uma plaquinha. Então, o paciente simplesmente coloca, claro, ele vai ter a manutenção, sim, para a gente ir acompanhando o tratamento, trocando essas plaquinhas, né? Mas não tem nenhum perigo. E, principalmente, a dor, né? Então, é bem importante ressaltar que, às vezes, no final de semana, o braque te solta, o fio escapa, machucava muito o paciente e não teria como correr para o dentista. Então, o colinhador ajuda muito nesse quesito. Então, a clínica aqui, a Face Unique, ela, como tu já falaste lá no início, ela vem com esse conceito de clínica boutique. Me fala um pouquinho da estrutura da clínica para que as pessoas conheçam um pouquinho melhor, para a gente mostrar um pouquinho a clínica para as pessoas também conhecerem. Então, a nossa essência é o atendimento individualizado. O ambiente nosso é diferenciado, o tratamento, esse acolhimento, eu acho muito importante para o paciente. A gente tem o nosso scanner, que é o nosso diferencial. E é um conjunto que só o paciente vindo para ter essa experiência. A gente chama a experiência Face Unique. Então, é muito importante ele vir e conhecer a clínica, ter uma conversa comigo. Então, a gente percebe que quando entra aqui, até as cores, elas nos remetem ao aconchego. Porque não parece um consultório, parece mais um lugar onde a gente vai para bater um papo legal, para até descontrair um pouquinho. Porque toda essa harmonização das cores do ambiente remete a esse sentimento. E é esse o foco principal da clínica. Se o paciente se sentir acolhido, eu acho bem importante isso que tu falou, Sandra. Às vezes, o paciente, eu sempre digo, está passando, vem, toma um café comigo. Vamos colocar a conversa em dia. Porque sim, não é apenas procedimentos. Então, é ele vir e a gente tratar ele como um todo. Então, não esqueça. A hora que você passar aqui na Avenida 7 de Setembro, dá uma passadinha também e entra aqui na clínica Face Unique. A clínica está à disposição de todos vocês. Então, seja para fazer um butoque, seja para fazer um fio de sustentação, fazer, colocar um alinhador, seja para o tratamento que você achar necessário. A clínica tem vários pacotes, várias oportunidades para você melhorar a sua autoestima, para você ficar ainda mais bonita. Porque beleza todos nós temos. Às vezes, a gente só precisa dar uma realçadinha, dar uma melhoradinha e a idade chega para todos nós. A gente também não tem mais aquela pele que tinha quando tinha 20 anos. Então, é preciso manter essa vida, essa alegria que a gente sempre tem no rosto, né, doutora? Envelhecer saudável, né? Envelhecer com qualidade. Como eu falei, não mudando o rosto, apenas ressaltando a beleza que cada um tem. Então, eu agradeço a participação da doutora Aline aqui no nosso programa Viver com Saúde. A gente deseja que você viva com intensidade, viva com muita saúde, que você se cuide. Em épocas de pandemia, os nossos olhos falam muito. E a gente sorri com a nossa testa, a gente sorri com os nossos olhos. Não esqueça disso e vem para a clínica fazer um procedimento que você vai ficar mais linda ainda. Obrigada, doutora. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective, Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência. E o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica, comprometida com você. Vem que aqui tem festa, tem economia. Tem sorteio pra você, pra toda a família. Vem aproveitar, vem pro aniversário Master. Aqui tem festa todo dia. Aniversário Master, 46 anos. Acima de 80 reais em compras no Cliente Master Mais Vantagens. Informe seu CPF e concorra todo dia a 500 reais direto no Caixa. Vem pro aniversário Master. Aqui tem sorteio todo dia. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Estrela ao trabalho. Queira que khác? Estrela ao trabalho com a economia local.